A Bíblia nos fala que uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma grave hemorragia e já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e só tinha sido gerado na sua vida a palavra de morte. Ela já tinha sido desenganada por todos os médicos daquela região e ela não tinha encontrado cura. Ela era discriminada, passava por dor e enfermidade, não tinha esperança de um futuro. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Em meio à multidão, que a comprimia, diz a palavra, ela foi e tocou nas bordas das vértices de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que ela foi instantaneamente curada. Jesus parou no meio da multidão e disse, Quem me tocou? Quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E aquela mulher amedrontada disse, Senhor sou eu. Ele disse, filha, levante e anda, porque a tua fé te curou. Vá em paz. Da mesma forma, o Senhor está falando com pessoas aqui. Que você, em algum momento da sua vida, recebeu palavras de óbito na sua vida, nas suas finanças, na sua vida sentimental, na sua família, dentro de você. Alguém te condenou, alguém disse para você, não tem mais vida, não tem mais solução. Mas Jesus hoje chega para mim, para você. Com a esperança de te dar um futuro abençoado nesse lugar, e te dar a tua cura. Porque dele sai virtude e poder. Dele sai hoje a tua cura instantânea. Tem pessoas aqui, me revelam o Senhor nesse lugar, que estavam a ponto de desistir. A ponto de dizer, Senhor, eu prefiro a morte do que continuar nesse lugar. O Senhor está tirando morte de pessoas nesse lugar. O Senhor manda dizer que é o encontro que Ele marcou com você. Nesse lugar que vai gerar vida sobre você. O Senhor está tirando todo o fluxo da morte. Toda a desesperança, toda a palavra de maldição que foi liberada contra a sua vida. Recebe aí vaso. O Senhor hoje está tendo um encontro com você e manda dizer, de mim sai poder. Está saindo o poder hoje de Deus, em lares de pessoas é que recebe. Está saindo o poder de Deus hoje aqui, em doença de pessoas, que você já foi desenganada pelo médico, recebe tua cura. Está saindo virtude de Deus hoje sobre tua vida sentimental. Recebe, o Senhor vai trazer alegria. restauração e cura. Está saindo o poder de Deus, o Senhor me revela aqui, dentro da vida profissional de pessoas. Está saindo virtude de Deus dentro da tua área financeira, dentro da tua vida espiritual, dentro de você. O Senhor está tirando desesperança de pessoas aqui. O Senhor está tirando o amargo de almas aqui. O Senhor está tirando discriminação de pessoas. Que você tem sido discriminado por onde você vai. Alguém discrimina você. Alguém diz para você, não vai dar certo. Mas o Senhor manda dizer hoje. Alguém me tocou. A tua oração tocou, Senhor. Esse momento aqui está tocando, Senhor. Le plashele caissorianda. Essa hora aqui está tocando, Senhor. Porque o Senhor está parando e olhando para a situação de pessoas aqui, que estão chorando nesse lugar. Entrega as tuas lágrimas ao Senhor. Entrega hoje a tua dor ao Senhor. O teu lamento, a tua desesperança. Porque o Senhor manda dizer. De mim saiu poder. Tem pessoas agora recebendo cura instantânea nesse lugar. Tem pessoas recebendo cura hoje dentro da sua vida sentimental. Me fala o Senhor claramente nesse lugar. Tem pessoas hoje recebendo cura instantânea dentro das suas finanças. Dentro do seu ministério. Dentro da sua vida espiritual. Porque você não consegue orar. Tem pessoas recebendo hoje aqui cura instantânea do Senhor. Esperança dele. Futuro abençoado. Os planos de Deus. O Senhor está jogando por terra aqui o laço do caçador nesse lugar. O laço de morte. O Senhor está tirando agonia de pessoas aqui. Frustração. O Senhor está tirando medo. Incerteza nesse lugar. Recebe tua cura instantânea. Recebe virtude de Deus aí sobre você. O Senhor está curando filhas de pessoas aqui. Libertando desse lugar. Que só você sabe que você está enfrentando com o seu filho e com a sua filha dentro de casa. Tem pessoas recebendo hoje poder, virtude de Deus sobre a vida do teu cônjuge. Só você sabe que você passa. O Senhor hoje manda dizer estou indo ao teu encontro. Aquela mulher foi o encontro de Jesus, mas Jesus parou. No meio da multidão. Para ouvir aquela mulher. Porque o choro dela, aleluia, as vestes dela tocando nas vestes de Jesus, a mão dela tocando nas vestes de Jesus, trouxe poder. Fez Jesus parar. Fez Jesus olhar para a circunstância dela. O Senhor está olhando para a causa de pessoas aqui. O Senhor está vindo hoje em direção de pessoas para resolver causas de pessoas. Porque Ele está parando nesse lugar. Porque dEle saiu virtude nesse lugar. Manda dizer o Senhor. O Senhor está entrando com recurso hoje dEle. Resposta dEle, milagre dEle sobre vida aqui de pessoas. Que estão com causa na justiça. Que você não consegue desembaraçar. Está saindo virtude de Deus hoje. Na tua vida financeira. Dentro do teu FGTS. Dentro da tua vida aí. Financeira profissional. Está saindo virtude de Deus aqui em aposentadoria de pessoas. Está saindo virtude de Deus aqui dentro de empresas que você já tinha dado como morta, falida. Está saindo poder de Deus hoje sobre tua casa e tua família recebe. O Senhor está curando pessoas aqui com problemas de enfermidade no sangue. Só recebe. Tem cura de leucemia aqui nesse lugar. Tem cura de câncer nesse lugar. Aleluia. Está saindo o poder de Deus nesse lugar. O poder de Deus nesse lugar está saindo. Está saindo o milagre de Deus nesse lugar. O Senhor está colocando pessoas de pé aqui. Pessoas que foram humilhadas, discriminadas por pessoas. O Senhor está te colocando de pé. O Senhor me mostra que vai exaltar pessoas aqui. Não para que você se vanglorie, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Tem cadeira para pessoas sentarem aí. De vitória. Tem honra. Tem mistério de Deus hoje sendo derramado nesse lugar. O Senhor está consolando pessoas aqui. Está tirando da tristeza. Está trazendo hoje benfeitoria, virtude, poder, alegria. Aquela mulher, a Bíblia nos fala que ela voltou a ficar de pé. Ela não tinha mais força para andar. A multidão a comprimia. Além da discriminação, ela não tinha mais saúde. O Senhor está dando saúde para pessoas aqui. O Senhor está tirando pessoas da discriminação desse lugar. Da injúria, da injustiça e da humilhação como tirou aquela mulher. A tua cura é instantânea hoje. Porque Jesus parou e disse, de mim saiu o poder. Aleluia. Hoje o céu para em favor de pessoas aqui. Para liberar o que é teu nesse lugar. Eu vejo canetas de vitórias aqui. O Senhor entregando nesse lugar. Papéis, documentos nesse lugar. Carteira assinada nesse lugar. O Senhor está quitando também dívida de pessoas aqui. Que tem gerado morte sobre você. Você não sabe o que você vai fazer. O desespero está batendo na porta do teu coração. O Senhor está tirando desse lugar. O Senhor manda dizer, vou enviar providência e provisão. Para te tirar dessa situação. O Senhor manda dizer que todo julgo, desigual, dentro da tua casa. O Senhor está tirando aqui nesse lugar. A unção que despedaça o julgo está nesse lugar. Porque de Deus sai poder nesse lugar. De Jesus sai poder. Sai virtude, sai consolo. Sai alegria, sai mistério. Aleluia. Tem pessoas aqui que já andaram para um lado e para o outro. Atrás. Aleluia. Do seu milagre. O Senhor está te entregando aqui. Nesse lugar. Nessa hora. O Senhor está entregando para você. Você acredita nisso? O Senhor está entregando exatamente nesse lugar. A tua virtude. O teu milagre. A tua alegria. O Senhor está curando também aqui. Mulheres. Aleluia. De traumas. De relacionamentos abusivos. O Senhor está hoje. Aleluia. Abençoando mulheres aqui. Na área sentimental. Com casamento. O Senhor está tocando em ventre de mulheres aqui. O Senhor está abençoando. O Senhor está liberando chaves hoje de vitória nesse lugar. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Mas quando você dá glória a Deus, aprenda. Você abala o inferno. Você louva a Deus. Satanás tem alergia. Ouça bem. Quando o cristão dá glória a Deus. Ele quer a glória de Deus para ele. Quando você dá glória a Deus, Satanás não sabe. Ele vai embora. O Senhor está colocando aqui. Lares de pé. Casamentos de pé nesse lugar. O Senhor está dando chaves aqui de vitória. E você vai dizer. Aleluia. Glória a Deus. Porque hoje o Senhor te cura. Hoje o Senhor te sara. Hoje o Senhor te tira da morte. Do esquecimento. Da injúria. Da discriminação. E te consola nesse lugar. Pessoas que vão receber ainda. Nesse mês. Chaves. Pessoas que vão receber telefonemas ainda esse mês com a tua vitória. Pessoas que vão receber aí mensagem da tua vitória. Porque hoje o Senhor manda dizer. Que Ele te entrega o teu milagre. Está saindo poder e virtude em tua direção. Está saindo milagre de Deus aí. Nesse lugar. Dá glória a Deus. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe teu dia. Tua semana. Tua noite. Que o Senhor abençoe teu ano. Que o Senhor abençoe a tua entrada. Paga a tua saída. Que o Senhor te abençoe aonde você for. Que o Senhor te dê o perfume dele. O hálito de Cristo. Que o Senhor te perfume com a graça dele. Com o consolo dele. Com a virtude dele nesse lugar. Que Ele te vista e te calce de honra. De paz e de alegria. Te abençoe em todas as áreas da sua vida. Fica na paz. Porque o Senhor hoje. Curou pessoas. Exaltou pessoas. E mudou. História de pessoas nesse lugar. Deus abençoe meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Família. Fica com Deus.